Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3 Estamos vindo aqui na Shell... Steel Beach quer dizer? Shell Beach é do Digimon de 3 Inclusive Eu disse que você não pode entrar Essa área pertence a... Você tem a permissão do mestre? Ah, bem, pode ir Ah, então realmente Era só ter a permissão meio que dele Então, eu tenho né Meu memorando a seguir Vamos primeiro olhar aqui do lado de fora Opa! Mutant 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 Jane Ah, eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer Procurando por peças Procurando por peças Você poderá achar ali naquele cargueiro Mas apenas os melhores lutadores da guilda podem entrar lá Mas... Você parece... Ser bem... Mas... Acho que pode mostrar o quão forte é É... Nós vamos te colocar pra puxar a corda Você... Você e eu... Você e eu iremos puxá-la pra que... Possamos puxar as máquinas do fundo do oceano Deixa eu te dizer como funciona Quando... Ele levantar a bandeira... Branca... Eu irei puxar a corda E você olha Quando ele abaixar a bandeira... Eu paro O número é... Quanto... Da corda resta Quando for a bandeira vermelha... Você puxa... Ok? E pra puxar... Use o botão X mais rápido possível Lembre-se de puxar quando a bandeira levantar... Se bobear apertando o X... Ou apertar quando a bandeira não estiver levantada... A cola irá romper na hora... E lembre-se... Se ficar de olho... Quando a cola sair... Se a diferença for de mais de 2 metros... Isso vai desequilibrar a corda... Tudo irá cair... É isso... Ah... Ele quer demonstrar como é que acontece... Basicamente... O que você tem que fazer... É olhar para a corda... Quanto... Cada um tem... E ajustar a velocidade... Que você aperta o botão... Entendeu? Bem... Chega de conversa... Pronto? Sim... Ok... Se conseguir... Fazer isso... Será aprovado por nós... Aqui vamos nós... Já... Caraca... Estou muito tempo... Para conseguir isso aqui... Já errei mais 4 vezes... Ai ai... LSE... Contra... É... LSE... LSE... É... Porra, demora muito tempo. Muita concentração. Eu não sei se eu tenho que ganhar ou se eu tenho que... Cara, isso é pesado. Ah, não é ganhar. Não pegamos muito isso assim. Conseguem ver o que é? Chefe, isso não parece uma máquina? O que é isso? Corram! Se eu não me engano, esse chefe tem uns golpes de... Uns golpes de raio, ele é de raio. Então eu vou ter que... A primeira coisa que eu vou ter que fazer... É trocar o primeiro... Vou usar Ice Blast. Eu vou trocar essa arma dele. Como é que eu ganhei isso aqui que eu não faço ideia? Eu vou usar essa parada aqui. Eu vou virar de gelo. Muito habilidoso. Eu acho que tem esse gelo que funcionou melhor contra ele. Pegar como sempre... Piroxineses. Curega. Curega. Estou rápido para voar ali, vou bater bastante, vou tentar usar isso aqui. Só no veneno, porra, veneno no geral. Lava Burst! Achei que ia tirar um pouco mais. Uou, bateu em! Achei que ia tirar. Pelo menos agora ele não vai morrer. Garra também não, garra está aguentando. Pô, mas esse bicho tem vida por caramba! As vezes tem cara de bicho que tem muita vida. Pô, nem tira quase nada o golpe de jodanino. Aí! Boa! E não subiu de level! Muito obrigado! Eu nunca teria adivinhado que havia algo assim aqui. Isso não importa, mas o mais importante... Ah, sim, claro! Se você pode matar algo assim, você pode ir no cargueiro. Sem problema, senhor! Pode pegar o que você precisa, o quanto quiser. Acho que está todo mundo envenenado. Estou envenenado! . Apareceu o correiro de parte quando o bicho, sei lá, explodiu. Ah, tem uma partezinha aqui Ah, esses magos É bom recuperar o HP do Garro logo logo Boa, Rio Vamos lá, vamos dar uma conferida nessa partezinha aqui Por que eu estou fazendo isso? Acho que ali não tem nada A parte que mais importa do Cargueiro nesse momento É saltando bem nesse momento Essa parte aqui de baixo Vou fazer as paradas para conseguir as pecitas Parte A, mas eu já tinha a parte A Aqui lá, a parte D Parte D eu não tinha Parte C Também não tinha Opa, mais uma partezinha aqui A parte A também não tinha Ah, tem Boa Vou até aqui para a Sinanina agora Hum, boa Hum, boa Vou pegar aqui Vou pegar aqui para pegar essa parte C que eu já tinha E voltar Vamos lá Para ir aqui e apertar isso aqui duas vezes Ai, cansativo, hein, jogo Parte F, parte F eu já tinha também Ah, ó que merda Nem precisava de fazer isso tudo Acho que já peguei tudo daqui Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Ah, opa, parte B que a outra B já tinha Estava trancado pelo outro lado Então nem o rei consegue abrir Acho que já achei tudo que tinha Nossa, eu sempre aperto a desgraça da tecla errada Ah, tem mais uma peça aqui Parte de que eu não tinha Então o que estava me faltando Era a coisa do lado de fora Quem diria Falar com os caras É, eu acho que já peguei tudo que precisava Então é isso aí Vou finalizar esse episódio por aqui No próximo episódio vou estar Indo consertar o barco E provavelmente voltando Para a fala com o barco E vamos ver O desenterrado das histórias Para ver Como que vai ser o futuro desse jogo Como é que eu vou ir para o outro lado do oceano Para encontrar Deus Então até o próximo episódio É, nóis